Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e é o seguinte, muitas pessoas têm se perguntado sobre o empréstimo consignado que agora, antes do Auxílio Brasil, agora do Bolsa Família. Muitas pessoas perguntando como que vai funcionar e se há possibilidade de quando iniciar agora o Bolsa Família, até porque o Auxílio Brasil, a partir de hoje, acabou. As pessoas estão perguntando se tem possibilidade de voltar o empréstimo para aquele valor de R$2.400,00 que era o valor quando começou o consignado do Auxílio Brasil. E pessoal, é o seguinte, a Caixa acabou de anunciar que não vai mais participar do empréstimo consignado para o benefício social, seja com um valor menor ou com um valor maior. Não há nenhuma possibilidade de voltar a acontecer este valor que era pago anteriormente para quem solicitasse esse empréstimo consignado. Então, como muitas pessoas solicitaram lá em outubro de 2022, vai ficar dessa forma. Quem solicitou, quem pegou, pegou. Quem não pegou, não tem nenhuma chance mais de solicitar e de pegar esse valor. Se foi uma coisa boa ou ruim, só quem realmente solicitou e pegou é que sabe dizer. Algumas pessoas pagaram para quitar dívidas, algumas que tinham alguma coisa aberta, pegaram para comprar uma máquina ou um equipamento. Então, só realmente quem solicitou sabe se foi algo ruim ou não. Agora, de todo fato, vai ter que continuar pagando por 24 parcelas, até terminar aí, para acabar os descontos no seu pagamento. Mas uma coisa é certa, o valor de 2.400, que era o valor que as pessoas poderiam solicitar de consignado, não vai mais voltar durante esse governo. O valor que agora está disponível para pegar caiu de 2.400 reais para 180 reais. E o valor que pode ser comprometido antes 160 reais, agora apenas 30 reais que pode ser comprometido por mês. E é claro, pessoal, convenhamos, hoje 180 reais para você ficar pagando 30 reais por mês e você pegar um valor total de 180 reais, não compensa de forma alguma. E para finalizar, então, o valor cheio que era antes, quando começou esse consignado, não tem mais volta. E provavelmente, como a caixa saiu definitivamente desse consignado, muito em breve vai ser cancelado. Porque ninguém vai solicitar esse empréstimo consignado, pegar 180 reais para ficar pagando 30 reais durante 6 parcelas. Antes, 24 parcelas, agora com as novas regras, 6 parcelas é o máximo que pode ser dividido essas prestações. Então é isso, pessoal, muitas pessoas estavam se perguntando sobre isso, então eu tinha que trazer esse vídeo para vocês. O novo valor é 180 reais, 30 reais por mês vai ser descontado do seu benefício em no máximo 6 parcelas. Antes, 2.400 reais, 24 parcelas, tá certo? E o valor a ser descontado do seu benefício era de 160 reais. Não tem mais volta, quem pegou, pegou, quem não pegou, não pega mais. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acham? Foi uma boa, foi algo ruim esse consignado? Vocês queriam que voltasse ou vocês acham que foi algo prejudicial? Deixe o comentário de vocês abaixo, deixe o like no vídeo e até a nossa próxima ocasião. Um forte abraço, tchau, tchau.